Música Muito bem, é a nossa programação aqui da nossa rádio Sename É o primeiro grande congresso, grande encontro nacional de secretários de missões Aqui em Cariacica, no Espírito Santo E ao nosso lado, nós temos o nosso querido pastor Raimundo Campos conosco A paz de ser o pastor Raimundo Campos Querido, é um prazer estar aqui com você mais uma vez Já estivemos juntos em outros momentos Estivemos juntos no Rio de Janeiro Lembra? No congresso da IBD, da Escola Dominical E também ao meu lado esquerdo, o pastor Melko Zedek A paz do Senhor, meu querido e amado irmão Para nós, é um prazer muito grande estarmos aqui Nesse primeiro congresso nacional dos secretários de missões E a nossa irmã André, também a nossa secretária da Semadezal Isso, para mim é um prazer muito grande estar com todo esse público Com todos os líderes de missões a nível nacional Para mim está sendo muito bom E obrigado por estarmos aqui juntos É uma oportunidade única de agregar conhecimento pela causa Pastor Raimundo Campos, a sua alegria de estar participando desse primeiro grande encontro Nacional de líderes de missões? Isso é algo inédito Eu soube, aqui a gente descobriu isso Que esse é o primeiro encontro nacional de secretários Uma iniciativa do pastor Gregório Que já chegou na Sename aí com uma nova pegada Com iniciativas interessantes Para a obra missionária E desde ontem nós estamos aqui aprendendo Hoje mesmo uma das palestras que me chamou a atenção Foi a palestra do pastor Júlio Machado Que nos ensinou como mobilizar a igreja para a obra missionária E assim a gente vai voltar para a nossa cidade Levando toda essa bagagem para trabalhar com mais força em missões Amém, nós agradecemos então a nossa caravana da Bahia Da Semar de Exalda, da Secretaria de Missões de Salvador E que Deus possa abençoá-los Dando uma nova, uma viagem de retorno abençoada Pastor Raimundo Amém, muito obrigado Deus abençoe você Pastor Melquisedeque Amém, glória a Deus Eu sou muito grato ao Senhor Por esse momento único, ímpar E como a nossa irmã Andréia muito bem falou Nós estamos aqui aprendendo Retendo conhecimentos Para aplicarmos também a Secretaria de Missões Da nossa belíssima capital da Bahia, Salvador Deus abençoe a todos Irmã Andréia também com essas palavras de agradecimento, tá bom? Amém, eu quero agradecer E também porque a gente está levando Esse leque de conhecimento Para um nível de secretários Que estão na expectativa em Salvador Então a gente está aqui Mas o pessoal, o secretário, líder de missões Da nossa igreja aí em Salvador Da Secretaria de Missões Está nos acompanhando E nessa expectativa da gente voltar E passar para eles um pouco disso aí Tudo que a gente está levando Amém, vai ser muito bom Sename, a rádio que toca missões Sename Se é pra tocar missões Rádio Sename Se é pra tocar o amor Rádio Sename Rádio Sename A rádio que toca missões Rádio Sename Rádio Sename A rádio que toca os corações Se é pra tocar missões Rádio Sename Se é pra tocar o amor Rádio Sename Rádio Sename A rádio que toca missões Oi, Rádio Sename, a rádio que toca os corações, a rádio que toca os corações, Rádio Sename. Rádio Sename, a rádio que toca missões.